Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, hoje estamos aqui no Principle of Persa Revelations Pra quem nunca jogou, eu particularmente joguei na versão de Playstation 2, mas não esse Revelation Joguei Principle of Persa, eu só não estou lembrado qual que era o game, mas era Principle of Persa É um jogo bem da hora, é um pouco desconhecido esse jogo, creio eu, porque eu mesmo não conhecia Ó, vou contar uma história pra vocês, eu acabei conhecendo esse jogo por causa do camelô Eu comprei um jogo de GTA, acho que era GTA São Paulo, acho que foi uma coisa assim, GTA Santa de São Paulo Pra quem não sabe, tem alguns mods de GTA né Então, eu comprei, por isso, eu comprei achando que era GTA, na hora que eu fui colocar o jogo, abri o Principle of Persa Falei, nossa senhora, vou ter que ir lá trocar, eu acabei ficando com preguiça e falei, ah não vou jogar, vamos testar esse game pra ver se é da hora Daí eu comecei a jogar, jogando, jogando ali, jogando aqui e acabei gostando E aí conheci o Principle of Persa É, eu tipo, eu falo que o Principle of Persa foi onde começou o Assassin's Creed, eu falo pra mim, porque é da hora É um jogo de veras interessante Não tem como pular a Catsune Primeira vez que eu vejo a Catsune assim, cara Nem no PS2 não tinha a Catsune assim Demorando um pouco pra passar hein, cara Mas comente aí alguma história, tipo, de você ter comprado algum jogo pra quem teve o PS2 né Mas acho bem difícil alguém que não teve o PS2, que o PS2 é o icônico do brasileiro né Eu tenho o meu até hoje cara, tenho o meu, fazem 12 anos que eu tenho o meu Um dia se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo dele, da hora Tô precisando comprar umas pecinhas novas pra ele Pra voltar a reviver o game Cara, mas que Catsune pesadona, vou dar uma pulada nela aqui Esse emulador que eu tô usando, ele é muito da hora, que tem como se até... Tipo, deixa mais... opa, ó a sacanageira aí Tá, acho que agora vai começar o game Esse é o primeiro Principle of Persa, é Revelations que eu vou jogar Bora Nossa, olha isso Eu falo que é tipo, é tipo como se fosse Louco A câmera é meio estranha, o áudio tá meio estranho Mas beleza Bora conhecer o game, vamos ver Ô louco O que foi aquilo? Oh louco, meu Tem mais, tem mais Tá, peixe Eu acho que eu morri É, agora eu morri Hatred Vamos ver de novo aqui Vou ir tipo, é rápido Porque a câmera não se move Junto A câmera fica Fica parada Nossa senhora Mas toda hora vai ser mesmo que é Catsune Tem como pular nosso negócio Ah, agora... Não Ô louco Olha isso, cara Esse golpe é muito foda Esse golpe é muito foda Ué Caiu uma dor não, fi Ele não sobe, peraí Não Não, creio que é eu que eu tenho que subir aqui, mãe Olha o que eu tenho que subir aqui Olha o que eu tenho que subir aqui Tchau Nossa A câmera dá uma bugada, cara Por causa de... Ah, tem que subir na parede Da hora Ah, tem que subir que subir aí Olha a música Olha a música Tocando de fundo Guitarra, bateria Príncipe apresa Olha o gráfico Tchum Voa jaca longe Ah, não deu nem tempo Lô, que fogo é esse? Fogo meio estranho Nossa senhora Olha o gráfico disso, cara Tipo, na época era foda pra caralho Nossa, lá Parte de cabeça dela, parte de cabeça dela no meio Ô louco, será que eu vou morrer mesmo? Ô tá, matou já Doidona, tá doidona, tá doidona Ah, não vai dizer que eu tenho que começar desde lá do começo Ah, só não falo Deu game e fica chato assim, né? Nossa, quer ver? Ah, não Toma jaca Toma jaca Voa longe Louco Tá doidona Tá doidona Tá doidona Tá doidona Vamos lá. Vamos lá. Vem, levanta, levanta. Ui, ui. Grita, leitor. O negócio é aqui agora. Olha que mulher. Olha que rapaz do céu. Ela não dá tempo pra mim nem respirar, mano. Olha isso. Ela gastou toda a minha vida, mano. Oi, o que que é isso, mano? Deu pra fazer nada. O que que aconteceu aqui, cara? Deu pra gente fazer nada, 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 nada. Você tá maluco, mano. Essa mulher é meio doida. Pera aí, vamos lá. Ai, agora vai. Por que que a minha vida tá daquele tamanho já? Já era. Ah, mas aquela mulher é muito chata, mano. Ela não dá tempo nem de respirar, mano. Ela vai batendo na gente já. Olha isso, só pra você ver. Olha que apelona, mano. O que você faz com ela, mano? Dá tempo pra fazer bosta nenhuma, cara. O que que é isso? Que arombada, mano. Você tá maluco? Dá pra fazer bosta nenhuma. Você tá maluco no saco? Gosto desse golpe aqui. Esse golpe é a história. Mas minha vida tá gasta, cara. Que droga. Não tô entendendo por que que minha vida tá gasta daquele jeito. Não tô entendendo por que minha vida tá gasta. Que droga. Não, não, não. Eu quero recuperar minha vida, mas tá difícil. Eu quero recuperar minha vida, como que eu faço, será? Não, não, não. Não, não. Da hora, esse novo mecanismo aqui. Não é quietinho, parece duas espadas Que da hora Eu vou já ir com a mão aqui Calma, calma, calma Tá louco Agora você tá fudido comigo Mulher do Daniel, rapaz Impossível passar essa fase, cara Impossível, muito difícil Tá doido Última vez, é a última vez Não desisto desse negócio já Já começo com a vida baixa Esse é o problema Os caras não acertam uma facada em mim Eu tô com a vida baixa Não dá pra entender isso Não dá pra entender isso Não dá pra entender isso Nossa, olha essa Só tive chance com ela Agora eu vou Vou tentar a última vez Se eu não conseguir Eu desisto Desisto agora Ele é muito forte, cara Dá duas coisas A inimigo já morro Eu sou muito fraco Não dá pra perceber Não dá pra perceber Cara, o MigiPoieto Littado, ela mata aí Sua puta É isso que ele falou, eu não quis falar É isso mesmo E eu falei, já era, tá meio devisto Galera, é isso 3x6 esse jogo, mano Muito difícil, cara Que que é isso Mulher não tá duas encostadas em mim, eu morro Falou, pessoal É, e esqueci de falar pra vocês Grande virtude do jogo da franquia Principal Pérsia é isso A dificuldade dele